Boa noite a todos, Melk falando, 12 de maio de 2017, domingo. WhatsApp 011-993-992418. Meu amigo e minha amiga, o que você está esperando para convocar todos os seus conhecidos, parentes, amigos, colegas de faculdade, vizinho, colega de fábrica, de escritório, do futebol, do churrasquinho, da igreja, para parar no dia 15 e participar das mobilizações? Está esperando sair na Rede Globo, é isso? Isso, esqueça. Por que você acha que dizem que é Rede Bobo? Como alguém já disse, a Rede Globo não é farmácia, mas é especialista em manipulação. Ou vocês acham que a Ana Maria Braga, pela manhã, entrevistando pessoas que já passaram os 80 anos trabalhando, é por acaso? Como agora, no Fantástico, desse domingo, a Globo passando uma entrevista com uma aeromoça, que é a aeromoça mais velha do mundo, que trabalha, vai completar 60 anos de trabalho e não quer se aposentar. Oh, que lindo! Gente, isso aí é tudo manipulação, é propaganda subliminar para nós aceitarmos a reforma da Previdência, que aliás, não é reforma, é destruição, é a volta à escravatura, porque onde já se viu, você trabalha até a morte sem se aposentar. Sim, porque 90% ou mais dos brasileiros vão morrer antes de se aposentar. Porque quem vai conseguir aposentar, gente, com 49 anos de contribuição e idade mínima de 65 anos? Ora, 49 anos trabalhando sem parar, sem ficar desempregado? Isso é realidade nesse país? Então pronto, a maioria de nós vai morrer mesmo sem se aposentar. É certeza absoluta. Agora, é muita cara de pau do governo, né? Muita cara de pau. Porque veja bem, eu já disse para vocês, as 500 maiores empresas devedoras da Previdência somam 426 bilhões. Segundo o senador Paim, se você somar outras contribuições que é devido à Previdência também, como COFINS, PIS-PASEP, contribuição sobre o lucro líquido e outras contribuições, você chega na casa, passa da casa de um trilhão de reais. Ou seja, um trilhão que devem para a Previdência. E somos nós, trabalhadores, que temos que responder por esse fictício déficit de 150 bi? Não, não seríamos nós se fosse verdade, não seríamos nós. Mas de qualquer forma, se o governo recebesse tudo que devem para a Previdência, a Previdência teria um trilhão ou mais em caixa, porque a Previdência é superavitária. E vou dizer uma coisa nova para vocês hoje. É o seguinte, vou mostrar a cara de pau do governo. Segundo a Confederação dos Aposentados, vocês sabem quanto que a Previdência arrecadou a mais, teve de superavit, de 2005 a 2015, vocês vão cair das cadeiras agora. 658 bilhões de reais, ou seja, ela economizou, ela deixou de gastar, sobrou na Previdência 658 bilhões de reais em 10 anos, de 2005 a 2015. Eu pergunto, o que o governo fez com esse dinheiro? Eu tenho a resposta para vocês. O governo usou o dinheiro da Previdência para outras finalidades, inclusive, 42% foi para pagar a dívida pública, que o governo não admite fazer auditoria de jeito nenhum. Claro, sabe que tem podridão debaixo dessa dívida pública, né? Por isso que eu apoio a Auditoria Cidadã da Dívida, conduzida lá com maestria pela minha colega Maria Lúcia Fatorelli. Pois bem, gente, vamos fazer as contas aqui, desmontar essa cara de pau do governo. 658 bilhões é o que a Previdência lucrou, digamos assim, de 2005 a 2015, em 10 anos. Ué, o governo está dizendo que o déficit da Previdência é 150 bi? Cadê os 658 bi que ela economizou em 10 anos? O gato comeu? Tchau? Ah, para. O que precisa, minha gente, é distribuir informação para o povo. O povo não precisa de metralhadora, não precisa de canhão, não precisa de bala, o povo precisa de informação. Porque é o povo que elege essas pessoas e colocam lá para nos dirigir por quatro anos. Tá certo? Vamos reagir. Põe esse áudio aí na boca do trombone, espalha para a família, espalha para os amigos, para os vizinhos, para o colega de fábrica, de escritório, da igreja, do clube, do futebol, do churrasquinho. Todos, 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 todos. Nós temos que levar milhões às ruas. E lembrar esses políticos safados, verdadeira quadrilha que está ali para extorquir o povo brasileiro, que em 2018 nós vamos ver como é que cada um votou na reforma da Previdência. Tá certo, gente? Bom, é isso que eu tinha que dizer para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo áudio, se Deus quiser.